Então na pós também é assim, mas eu já acho a pós o ambiente muito melhor, o professor te trata muito melhor Bom dia! Ai, deixa eu respirar um pouco Acho que é a primeira vez essa semana que eu sento aqui nesse cantinho E nessa cadeira, pra eu falar a verdade, que é a mesma cadeira que eu uso na minha mesa Sento aí poucas vezes porque tá uma correria, vocês viram que eu quase não tenho ficado em casa A gente já imaginava que ia ser assim, pelo menos tá melhor do que o outro semestre Mas a correria aqui tá feia Ai, bom, e como vocês viram, hoje tem um sol lá fora, bonito Hoje é o último dia de verão aqui no hemisfério norte Então acho que o sol resolveu se despedir assim com tudo Aliás, hoje quando eu tava chegando na ioga, no elevador do prédio, sabe quando o elevador tem aquela televisãozinha Que mostra algumas coisas, notícias e tal, e mostra a temperatura Não sei porquê não tava mostrando a temperatura de hoje, mas tava mostrando a temperatura de amanhã Vai saber porquê E tava falando que amanhã vai ser 27 graus aqui 27 graus em Toronto É muita coisa É muita coisa Então assim, amanhã é o primeiro dia de outono e vai fazer muito calor Não sei porquê E a previsão é de que o fim de semana ainda esteja bem quente, pelo menos um calorzinho, um diazinho bonito de verão E lá pra quarta-feira da semana que vem eu já vi que a temperatura começa a cair, 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 cair Então é melhor a gente aproveitar esses últimos dias de calor Mas hoje mais que nada eu queria aproveitar pra fazer um vídeo que eu prometi pra vocês e que eu tô devendo Então assim, eu tô aqui na correria, daqui a uns 15 minutinhos eu já tenho que sair pra ir pra pós Mas mesmo assim eu vou sentar, respirar e vou conversar com vocês Já que eu... mas mesmo... Ah, meu Deus Não, e justo hoje, que é o único dia que eu tenho uns 20 minutinhos pra fazer isso Estão testando o alarme de incêndio do prédio Então eu vou ter que parar de vez em quando Porque hoje eu vou cumprir a promessa e vou contar pra vocês as diferenças que eu tenho achado entre fazer college e fazer pós-graduação aqui no Canadá Bom, college é a modalidade mais comum que eu vejo, pelo menos, os brasileiros virem fazer aqui no Canadá Mas também tem a opção de pós-graduação e tem a opção também de universidade Porque eu já expliquei aqui no vlog que o college seria como um tecnólogo Alguma coisa um pouco antes da universidade Seria o nosso ensino técnico ou alguma coisa assim E existe a universidade e existe, claro, a pós-graduação depois que você é graduado E aí eu acredito que a maioria escolhe o college porque é mais barato, bem mais barato que a universidade Às vezes 3, 4 vezes mais barato do que a universidade E é um curso que tem uma duração maior que a pós Então isso pode te ajudar pra você conseguir quem quer ficar pra conseguir a residência Isso pode ajudar porque você fica mais tempo aqui pra você conseguir juntar aquele tempo de trabalho canadense Isso é muito importante pra quem vem pra cá e pensa em ficar Primeiro porque se o curso tem uma duração maior você vai ter mais tempo de visto de estudante pra você estudar E segundo que quanto maior o tempo que você faz o curso aqui Maior o tempo que eles dão após você se formar pra você trabalhar aqui Então nesse caso o college tem essa super vantagem sobre você fazer uma pós aqui Principalmente a minha que é só um ano Então eu só tenho um ano de visto de estudante E depois, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas o outro brasileiro que estava contando pra mim Que a gente tem direito a mais um ano de visto de trabalho Pra você ter uma ideia, nos outros colleges você tem aí entre 2 ou 3 anos Claro, dependendo do curso, dependendo do college, mas normalmente é entre 2 e 3 anos de trabalho após o college Então por isso é uma grande vantagem Bom, e vocês que acompanham o vlog sabem que eu vim fazer o college e agora eu troquei pra pós No nosso caso não vai fazer muita diferença porque a gente já tá aqui há um tempo O Cris já trabalha há mais de um ano, então a gente já conseguiu esse ano de experiência Pra gente conseguir dar entrada na residência, pra gente conseguir residência permanente Então no fim das contas a questão do tempo nesse momento já não é assim tão prioritário pra gente Por isso a pós veio no momento certo pra mim Se eu tivesse optado por fazer a pós logo quando a gente veio Teria sido bem complicado a gente conseguir estender a nossa estada aqui e tá aqui até hoje Então no fim das contas o caminho que a gente fez foi o melhor Mas assim, existem vários pontos que eu queria comentar com vocês Porque isso também ajuda, às vezes o motivo de você vir estudar não é porque você quer desesperadamente ficar mais tempo Às vezes você quer vir, ganhar experiência e voltar pro Brasil Então é bom você saber algumas outras coisas, vantagens que a pós tem sobre um college Primeiramente eu vou falar aqui das minhas experiências Então pode ser que por causa do curso que eu escolhi e depois o outro Algumas coisas se diferenciem Talvez tenham brasileiros que tenham tido experiências muito parecidas com as minhas Talvez tenham brasileiros que tenham tido experiências totalmente diferentes, melhores ou piores Então eu sempre falo aqui no vlog, mesmo que você escute a minha opinião Claro que eu tento passar o máximo de informação possível Mas mesmo assim não deixe de ver outros vídeos com outras experiências e outras opiniões Dito isso, vamos às minhas experiências e às minhas opiniões Para mim a diferença básica entre a pós e o college é a questão do ambiente Na pós é um ambiente muito mais adulto, muito mais adulto que um ambiente de college Isso você vai perceber tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas A forma como o curso é levado, a forma como a metodologia de ensino O tratamento que os professores têm com você é totalmente diferente Isso era o que mais me incomodava no college Os brasileiros que eu conheço aqui, a maioria já vem com uma bagagem no Brasil Tinha carreira no Brasil, já tinha curso superior, às vezes já tinha pós-graduação E vinha pra cá fazer o college E também tinha essa experiência que eu tinha de sentir meio que um retrocesso E eu não digo não só do ensino das coisas Porque quando eu cheguei aqui eu vim fazer fashion management Que seria algo como gerenciamento de moda Eu sou formada em comunicação e tenho MBA em marketing no Brasil Então a minha ideia era, ah, eu gosto de moda, vou fazer algo na área de administração É como uma especialização, vou aprender coisas relacionadas à moda de administração E quando eu cheguei eu tive uma experiência muito ruim Primeiro porque eu achei o curso muito básico pro que eu já sabia E só não ocupa o curso Isso é uma questão de que realmente eu já estava Eu já tinha aprendido mais além do que eles estavam me ensinando Então esse ponto do curso pra mim foi muito negativo Porque não me acrescentou em nada Mas além disso, porque eu pensei Bom, a gente também no final das contas é pra gente ganhar experiência É pra gente ficar no Canadá Então, enfim, não era tão, esse ponto não era tão ruim assim, né Até facilitava as coisas Eu, por exemplo, não tinha que estudar pras provas Eu já sabia a matéria Mas, como eu falei, o ambiente é muito infantil Então às vezes você tem que conviver com adolescentes Pessoas que estão em, sei lá, 18, 19 anos E assim, não sei se eu tô ficando velha Mas a gente sempre acha que a geração depois da nossa é uma geração perdida, né Isso me deixava muito estressada Mas eu pensei assim Bom, Luciana, se você veio fazer um college de algo que você já sabe Que tá muito chato pra você Então muda e vai fazer algo que você nunca fez Porque mesmo que seja algo muito básico Se você não tem ideia Vai acrescentar alguma coisa pra você Então foi aí que eu mudei pra fashion design Em vez de fazer gerenciamento de moda Eu vou fazer moda mesmo, botar a mão na massa Eu acho que os alunos desse curso até que eram um pouco melhores do que os outros Eram um pouco mais comprometidos E esse curso não tem tanto trabalho em grupo Quase não teve trabalho em grupo É muita coisa individual E é muita coisa manual É costura, é desenho, é corte É muita coisa complicada Mas até aí tudo bem porque era o que eu queria Só que continuou o ambiente infantil E o ambiente infantil, eu não tô falando assim Ai, que horrível ter que conviver com adolescente Não, era às vezes o tratamento que os professores tinham Isso me incomodava demais Eu vou dar um exemplo Só um exemplo Porque eu poderia fazer um vlog de 3 horas Só contando várias coisas assim Que eu ficava, me impressionava Que podia estar acontecendo comigo Era um curso bem pesado A gente tinha muita coisa pra fazer Muita prova técnica Muito trabalho e tal Até aí tudo bem Você via que começava uma turma muito grande Sei lá, acho que 60 pessoas começavam no curso Cada vez E aí você via que ia diminuindo Porque as pessoas iam desistindo Porque a carga era muito pesada E as pessoas iam deixando de lado E aí tinha uma menina Que eu acabei fazendo mais amizade com ela Porque ela sentava na máquina de costura Do lado da minha Ela já era um pouco mais velha E ela era enfermeira Ela já tinha a carreira dela Já tinha uma profissão Ela era enfermeira Só que o sonho dela era costurar e tal Então ela resolveu agora Então ela resolveu depois desse tempo Que ela já trabalhava Voltar e cursar a faculdade de moda E claro, pra ela Se pra mim era difícil Imagina pra ela que ainda trabalhava Aqui no Canadá tem Os trabalhos são mais flexíveis Você consegue fazer horários mais flexíveis Trabalhando menos Menos horas, claro Ganhando menos e tal Mas é um pouco mais flexível Então ela conseguia Então ela tentava conciliar esses horários e tal E assim Sofria muito Mas aos trancos e barrancos Ela ia conseguindo Eu lembro de uma prova de costura Que a gente tinha Que a gente tinha que fazer Numa máquina especial Que era uma máquina de overlocking Então como essa máquina Não tinha no mesmo número de alunos Era uma prova que era Então era uma prova que era por grupos Grupo tal fazia num dia Outro grupo fazia no outro e tal A professora foi e deu o cronograma De quem faria as provas em cada dia Em cada horário Quando ela pegou o cronograma Quando ela viu o horário dela A primeira coisa que ela viu É que ela tinha Exatamente naquele dia Ela tinha um trabalho Que ela não podia faltar Existiam alguns dias do trabalho dela Que ela não podia mudar o horário E esse era um desses dias E aí claro Então vamos tentar resolver Aí ela falou comigo Aí eu falei com ela assim Olha não tem problema não Você fala com a professora Que você quiser trocar comigo Pra mim qualquer dia tá bom Então troca Faz no meu horário Que eu faço no seu E tá tudo tranquilo Ela foi conversar com a professora E aí esse vai ser um bom exemplo De como era o tratamento Dos professores com os alunos Olha nesse dia Que tá marcado minha prova Eu tenho um trabalho Eu tenho que trabalhar nesse turno E tal Será que tem como modificar Eu conversei com outra aluna E ela se prontificou A trocar o horário As opções que a professora Eu acho que no mundo adulto A professora deveria ter tido Primeiro falar assim Olha eu sinto muito Mesmo tendo outra pessoa Pra trocar Não pode trocar Porque Enfim Porque se não Vou abrir precedente Daqui a pouco todo mundo Vai pedir São 60 alunos E vai ficar Uma confusão E tal Ela teria Mil e um motivos Racionais Pra não aceitar Trocar Eu acho que poderia trocar Porque poxa Você tá vendo que a pessoa Não é que ela quer fazer No outro horário Ela tem a questão de trabalho E tal Uma pessoa esforçada Eu como professora Faria o esforço E trocaria Mas enfim Ela tinha o direito De não aceitar E dar as razões dela A professora Simplesmente virou pra ela E falou assim Ah problema seu E virou as costas E foi embora Então esse é um exemplo De coisas assim Que me chocavam E que eu sentia Que os alunos Que eram mais novos Não se chocavam Eles estavam acostumados A serem tratados assim Não sei como é Que é o high school aqui Mas eles não se chocavam Ela que já era mais velha E já trabalhava Num ambiente profissional Ela ficou arrasada Ela chegou assim pra mim Quase chorando Ela já tinha até pensado Ah se não der Não tem problema Eu vou tirar zero Nessa prova Então como é Que eu vou recuperar em outra Ela já tinha feito Todo um plano B Na cabeça dela Mas ela ficou arrasada Com o descaso da professora Assim Com a resposta da professora Então esse E outros mil casos Eu tenho pra contar De como foi E aí como eu falei Logo no início Talvez esse é Da minha experiência Eu acho também Que era o departamento De moda Que era assim As pessoas meio Que se tratavam mal Os alunos também Eram meio assim Sabe Não sei Pode ser que sim Pode ser que Pode ser que outros departamentos Sejam melhores Mas era uma coisa constante Que eu sempre percebia De chegar na sala Professor botar a matéria No quadro Cala a boca Escuta Copia E se você fazia uma pergunta Ah você pode ler no livro depois Não tinha aquela discussão E a gente que já Já tem uma profissão A gente que já Tem A gente que já tem Uma experiência profissional A gente sabe que As coisas são na base Da discussão né Então eu queria discutir As coisas Mas vem cá Por que que esse número Por que que essa medida Não é outra Assim Sabe Eu queria pensar Aprender E não E não tinha muito espaço E isso me incomodava muito Porque era muito Ah decora Ah é esse número E pronto Então isso me incomodava Muito 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 E fora a carga de trabalho Que era muita coisa Muita coisa Muita coisa E aí Bom Vocês que acompanham o vlog Sabem Que nesse semestre Eu mudei pra pós-graduação E assim A carga de trabalho Continua muito alta Uma coisa que você Tem que ter em mente De qualquer curso Que você for escolher Aqui no Canadá Se ele é full time Ele é full time É A gente no Brasil Tem uma Talvez Eu não sei se é no Brasil Que acontece isso Mas às vezes a gente tem Faculdades Às vezes a faculdade é à noite Que já é pensada Pra pessoas que trabalham Durante o dia e tal É uma coisa mais leve Os professores relevam Se você já trabalha e tal Aqui não tem muito isso Não considero ruim isso Sabe É uma questão assim Do ensino ser mais forte Ser mais Te exigir mais Isso eu acho até bom Você não vai estudar Só nos horários Que estão lá na sua grade Você vai ter muita coisa Pra fazer Full time Quando eles querem dizer Full time É que você vai ter que se dedicar Em tempo integral Pra aquele curso Isso você tem que ter em mente Então na pós Também é assim Mas eu já acho A pós O ambiente muito melhor O professor te trata Muito melhor As aulas são muito Na base da discussão As pessoas com quem Eu tenho contato São pessoas mais velhas Então são pessoas Que já tem um pouco mais De experiência profissional Ou acadêmica Então são pessoas Assim que participam Muito da aula São muito interessadas Que discutem as coisas Eu noto que o ambiente É muito melhor É uma turma muito menor Hoje nós somos nove pessoas Então assim Também Eu não sei se é Também não sei se é esse curso A metodologia do curso Que eu estou fazendo Mas é muito boa Porque a gente se comporta Como uma empresa Então a gente tem uma sala E nós somos uma equipe De uma empresa Que tem que desenvolver Produtos de games Então assim Então é tudo pensado Para a gente empreender Então a gente tem que pensar No produto O lançamento Tudo E no final A faculdade Dá todo o suporte Se a gente quiser Levar essa ideia Para frente E realmente lançar O produto Se quiser abrir Uma startup Então nesse ponto Eu estou muito satisfeita Ainda fico um pouco assim Porque na verdade Eu queria me dedicar Às minhas coisas Me toma muito tempo E tudo mais Mas isso não tem Como eu fugir Então dentro de tudo Esse curso É muito melhor E eu tenho gostado Muito mais do ambiente Eu não sei falar Sobre os outros cursos De pós Mas acredito que devem ter Pelo menos Digamos O mesmo ambiente Assim As pessoas devem se tratar Com mais respeito Os próprios professores mesmo Já vi professor falando Assim Ah Eu vou Não Isso daqui A gente pode conversar Como vai ser feito É claro que eu não trato vocês Como eu trato os alunos Do college Ou seja O pessoal da graduação Porque aqui a gente está lidando Com o adulto Então quer dizer Os professores mesmo Já deixaram escapar Que eles tratam diferente Alunos de college E alunos de pós-graduação E eu queria Eu realmente queria Ter tomado um dia Para sentar e contar isso Porque eu acho Que é muito importante Para quem quer tomar Essa decisão Tem muita gente que é curiosa Para saber como é estudar aqui E tal Eu Assim O que eu falei É que nem é tudo ainda Eu quero ir contando mais Com o tempo E contando mais Para vocês Como é que é esse processo Da pós Como é que Como é que está sendo a pós Como é que estão Como é que estão indo os trabalhos E vendo se eu estou Continuando gostando Se eu já estou odiando Mas com certeza Pode deixar Que eu vou contar mais coisas Sobre a pós Daqui para frente Você pode apenas usar a pós Mas com a relação Você não tem mais Deuxiante Você não tem mais Deuxiante Consegui um tempinho pra passar no Starbucks, pegar meu café E hoje tá tão calorzinho, hoje tá tão gostoso que eu tô até de short, ó Nem parece que é o último dia de verão e que amanhã a gente vai ter outono aqui Porque tá bem calor, tá muito gostosa a cidade hoje Cheguei em casa agora, fazer comida, pelo menos acabou a semana Amanhã não tenho que ir pra lá, então é como uma sexta-feira pra mim, né? Mas a boa notícia mesmo é que o Cris já adiantou algumas coisas do jantar, então eu nem preciso cortar as coisas Ele cortou uns pimentões, também cortou uma batata que eu tô cozinhando Eu vou fazer algo que eu faço de vez em quando, que é uns... como é que eu posso dizer? Ah, eu faço uns pimentões com cebola, com batata, com molho Normalmente algum molho que eu tenho aqui já, desses que eu compro pronto Acho que eu tenho um molho de laranja com gengibre, que é muito bom Acho que eu vou fazer alguma coisa assim hoje Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!